O novo filme do Thor acaba de estrear aqui esta semana que eu estou gravando aqui esse vídeo e eu não poderia perder a oportunidade de recriar aqui com você a logo, o logo, a assinatura, o letreiro, enfim, chama do que você quiser desse filme incrível. Nós vamos criar aqui pelo menos a primeira parte que é o nome do Thor e vamos utilizar aqui a ferramenta firma, inclusive eu tenho até aqui mesmo o machadinho, o Stormbreaker, o Rompe Tormentas aqui, uma miniatura bastante pesadinha inclusive, pode matar alguém, vou deixar que está aqui no canto. Enfim, vamos utilizar o Figma aqui para poder criar, vamos utilizar muitos efeitos de degradê principalmente, se você não conhece o Figma, vou deixar o link aqui abaixo para o meu curso gratuito de Figma, não tem pegadinha, é gratuito de verdade, do início ao fim, no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, tem mais de 25 horas de conteúdo já liberados para ensinar não só o programa Figma, mas também as bases do design, inclusive vetores, vetorização. Se você já se deparou com esse nome, nós vamos utilizar aqui no tutorial de hoje e eu quero que você estude Figma, porque estudando Figma, você vai estudar design, então que seja comigo que está te ensinando de graça aqui, beleza? O link está na descrição e vamos agora para o tutorial. Muito bem, então já com a tela do Figma aqui aberto, vamos analisar o logo original, no caso eu vou recriar aqui essa primeira parte, porque a partir dessa primeira, é o nome do Thor aqui, você já vai entender como você cria o outro, então eu deixo como um desafio aqui para você recriar o subtítulo, né? Amor e Trovão. Então, vou me concentrar aqui no nome do Thor, onde na verdade se a gente for pegar aqui pelo poster do filme e tal, tem as suas pequenas variações, dependendo do poster se for oficial, se o poster não for oficial. Aqui no caso eu vou simular que ele está indo, né? De acordo com o fundo preto, então ele está sumindo. Então, aqui, o que a gente vai precisar fazer? Diferente, por exemplo, do vídeo que eu já gravei anteriormente, saiu essa semana também, de Stranger Things, que a gente tem a fonte aqui original para poder utilizar, aqui na verdade, eu até poderia tentar achar qual é a fonte original, mas faz mais sentido eu já vetorizar aqui por cima, né? Então, vamos utilizar a técnica de vetorização aqui com a caneta. Se você não sabe do que eu estou falando, vale a pena você entrar no curso gratuito de Figma, link na descrição. Então, vamos lá, vamos sair aqui direto ao ponto, letra F, aqui em Presentation, pegar esse slide 16 por 9, onde eu consigo aqui já ter o tamanho certinho para a gente poder trabalhar aqui, beleza? Então, eu vou pintar aqui o fundo de preto primeiro e vou trazer para cá o logo original, né? Basta você pesquisar aí no Google, digitar Thor, Amor e Trovão, você pega aí, por exemplo, o que tem com o fundo preto, por exemplo, botão direito, copiar, e aí chega aqui, ó, Ctrl V, cola aqui, vou trazer para cá só para a gente poder desenhar por cima, pelo menos o nome, né? Torro, T-H-O-R, ok? Então, vou bloquear aqui, letra P, ok? Para criar, então, a caneta de vetorização. E vamos lá, vou fazer a minha técnica de vetorização, que é, primeiro eu faço os pontos e depois a gente vem curvando elas e depois aplica aqui os efeitos, beleza? Então, vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então, T-H é 1, vou botar aqui, ó, T-H, e agora o O depois da letra R. Ainda sem finalizar o modo de vetorização, vou fazer aqui o interno da letra O, para ficar vazado, né? Letra V, divino, tá aqui, O, e agora a letra R, vou botar aqui o nome aqui, letra P, vamos lá, 1. Ainda com ele selecionado, dentro aqui o vazado da letra R, tá? Eu não estou sendo muito preciso aqui, eu estou basicamente só redesenhando por seu e tal, e a gente trabalha os refinos aqui agora. Então, eu vou pegar todos esses três aqui que a gente fez, vou pegar aqui o stroke e vou botar em verde, limão, e vou aumentar aqui um pouquinho só para a gente poder ter um contraste melhor. Inclusive, nessa imagem aqui, o 1, que é o fundo, né? Vou botar aqui, por exemplo, 20%, só para a gente poder ter de referência. Então, dá bastante zoom aqui, e agora, tem aqui, por exemplo, né? Tem que dar uma leve, esse T-H aqui, vem aqui em editar o objeto, dá aqui uma curvinha. Basicamente, o trabalho aqui, ele se repete bastante, tá? Inclusive, se você está vendo que eu estou acelerando o vídeo, é porque é muito repetitivo, então, só para não cansar o seu aprendizado. Basicamente, é o que você vai fazer aí, repetidas vezes. Ok? Então, pronto. Eu posso desligar aqui o meu original por enquanto. Eu já tenho aqui Tor, né? E aí, a partir daqui, a gente vai trabalhar os degradês, tanto do preenchimento como do contorno. Se a gente for pegar aqui do original, né? A gente tem aqui, basicamente, um efeito de degradê, né? Então, do azul mais clarinho, depois vem para o branco, azul escuro, um meio roxo, e aí trabalha, então, para o vermelho. Então, eu vou pegar aqui o T-H. Eu vou pegar aqui em fio, vou clicar nele para poder adicionar um preenchimento. Vem aqui na opção, clica em de sólido para linear, e agora a gente começa a trabalhar os degradês. Então, por exemplo, um azul clarinho, depois a gente trabalha para o branco, vou aumentar a transparência aqui do branco, e vou puxar ele aqui para quase o meio aqui. Porque no original, se a gente pega, você vê que ele fica aqui na base, aqui desse corte do H, do O, né? Tudo quase numa única mesma linha aqui. Aqui ele tem... Um azul escuro aqui. Tá, então, um azul escuro aqui. Depois a gente vem, então, para o azul mais escuro ainda. Vou pegar aqui, vou botar no meio aqui, ó. No meio do H, tá vendo? E agora a gente trabalha aqui um meio roxo, e depois aqui um vermelho. Esse vermelho a gente puxa mais para cima aqui, porque pega, né? Essa parte aqui, mas o roxo ainda vai trazer esse degradê aqui, ok? Basicamente está criado. Antes de eu copiar aqui as propriedades para os outros, eu vou trabalhar aqui, então, o contorno, né? O contorno aqui está verde. Eu vou botar aqui, a gente coloca ele para o centro, ok? Ao invés de ser interno ou outside, a gente coloca aqui center, que ele vai crescer tanto para dentro quanto para fora. E vou botar aqui um valor de 5, tá? Para ficar um pouquinho mais robusto. E você vai ver aqui que as quinas, né? Elas não estão certamente pontudas aqui. Mas até analisando o original, ele não é 100% pontudo, ele é levemente arredondado. Então, aqui no Figma, a gente, aqui no contorno, pega nas três bolinhas e vem aqui e coloca aqui, ó, de forma arredondada. Então, ele vai dar uma leve arredondada aqui nos cantos. Agora, basta trabalhar o dourado, né? Dourado, como você já viu em outros vídeos meus, nada mais é do que um degradê com conjunto de cores. Então, eu mudo aqui de sólido para linear. E a gente basicamente trabalha cores, né? Então, eu vou pegar aqui um tom de amarelo, aqui um tom de laranja, né? Se não tiver aqui embaixo, basta você, então, pegar aqui, né? Amarelo, né? Transparência toda 100% aqui, ó. Pega aqui esse último já, bota 100%. E aí, você vai brincando com tonalidade diferente. Então, amarelo mais ocre, amarelo mais claro, laranja de novo. Até que, realmente, você tem aqui, né? Uma combinação de dourado. Eu vou encerrar aqui com essa parte, você pode brincar mais, mas aqui a gente já tem já a combinação dourada do que a gente precisa para simular o título do filme. Acho que o contorno está um pouquinho grande, vou botar aqui 4. Já está um pouquinho melhor. E aí, agora, feito isso, basta que a gente pede aqui, ó, Ctrl Alt C, vem na letra O, Ctrl Alt V, e aqui, Ctrl Alt V. Você vai ver que ele não está vazado, né? O centro do O e do R. Então, a gente clica aqui, clica duas vezes, entra no modo de edição, vem aqui no balde de tinta, ou letra B de bola, clicou nele, e aqui, ó, ele vai mostrar ali o seu cursor, o sinal de menos. Clicou aqui, ele deletou essa parte aqui. Letra B de vinho, clica duas vezes fora, clica aqui, duas vezes no R, B, ou balde de tinta, e exclui aqui. Pronto. Está pronto, então, a primeira parte do título. Agora, a gente precisa, né, na verdade, ajustar aqui, porque o óleo não tem as terminações aqui do T e do R. Então, aqui em cima, a gente clica no preenchimento dele, clica aqui no linear, e desce aqui para que fique tudo alinhado. Basta que a gente faça agora, agora, a questão da simulação 3D, né? E a aplicação final dos efeitos finais aqui. Pera, 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 que o Thor tem um irmão chamado Loki. E eu já fiz aqui um tutorial recriando o logo da série do Loki, o logo até animado, inclusive, tentando, né, recriar, na verdade, ali, utilizando o Canva. Mas, meu Deus do céu, Diego, o Canva, sim, o Canva pode surpreender de muitas maneiras. E quando se encerrou a série do Loki, a primeira temporada, eu já fui lá e recriei, porque eu vi que dava para ser feito, e eu quero te dar aqui esse gostinho. Eu estou deixando também na descrição aqui deste vídeo aqui do Thor, fazer, né, uma chamada aí, como o universo dos filmes da Marvel, dos Vingadores, é tudo interligado. Estou deixando aqui também a ligação dos irmãos, né, um tutorial no Figon, um tutorial no Canva. Então, é bacana de você assistir lá, porque vão te dar alguns conceitos de animação, de vídeo e também de elementos exclusivos ali no Canva, beleza? Vai lá assistir, porque está bem bacana, mas vamos continuar aqui a encerrar este tutorial. Muito bem, então, para a gente criar aqui esse efeito 3D, deixa eu revelar aqui a mágica, né, na verdade, eu tenho uma elipse aqui cobrindo, que nada mais é do que formas vetoriais que a gente vai criar aqui com aplicação de degradê, tá? Eu vou até acelerar aqui a parte do vídeo, porque eu vou mostrar como é que eu faço esse primeiro aqui do T, e depois você vai replicar basicamente a mesma coisa copiando e colando para os outros aqui. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? No T aqui, pego aqui a letra P, eu vou clicar aqui, ó, e vou fazer uma forma diagonal aqui, outra aqui, aqui, aqui. Então, vai seguir, né, essa forma meio geométrica. Na verdade, eu posso até puxar mais ainda para dar essa ideia de perspectiva maior aqui. No caso, ele ficou com o Stroke, Shift-X, para poder inverter, e agora a gente trabalha aqui, ó, do sólido para linear, e a gente pega aqui, então, uma cor quase indo para o vinho escuro aqui, e a gente vai trabalhar, porque se a gente pegar aqui no logo original, que, na verdade, o logo original, ele foi feito em 3D, né? Tem mais acabamento e tal, que a gente só está simulando, ó, clica aqui, vai fazer a mesma coisa como se fosse o dourado ali em cima, né? Vou fazer esses pontos aqui para poder escurecer e trabalhar aqui na diagonal isso aqui. Assim, fica um pouco esquisito, mas quando a gente vai aplicar a sombra ali para sumir, vai dar o efeito que a gente precisa, tá bom? Então, ele entrou aqui, ó, bota aqui para debaixo do TH, tá? Então, vamos analisar aqui o original. Você vai ver, né, que basicamente são um degradês aqui. Então, você pode até trabalhar dessa maneira aqui. Eu vou simplificar aqui para não ficar muito extenso o vídeo, né? Ele traz até tons meio roxeados aqui, né? Indo para o vinho. Mais e tal. E aí, o... Aqui dentro, né? Esse aqui são os que vão debaixo. Então, debaixo do T, debaixo do H, ó. Basicamente a mesma coisa. Deixa eu duplicar aqui, Ctrl D. Clica duas vezes. Aí, agora, basta puxar daqui para cá e seguir a mesma perspectiva. Porque trabalhar com 3D é basicamente trabalhar com a mesma perspectiva aqui. Então, talvez você nunca trabalhou com 3D, mas essa é a principal questão de simular 3D. Precisa estar tudo numa mesma direção, senão vai aparecer bastante artificial. Veja que aqui eu trabalhei o degradê de forma diagonal, né? Para que ele siga a linha diagonal. Aqui eu vou seguir a mesma linha diagonal. Então, enquanto ele estava aqui, e agora a gente gira ele para cá para dar a mesma intenção aqui. Se você quiser trocar as cores de lugar, você poderia aqui trocar as cores de lugar. Aqui internamente, né? Letra P de novo. E aí, ó. Basta, na verdade, a gente preencher esse espaço aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, na verdade, vai ser uma cor mais escura. Então, deixa eu mudar aqui para verde. Só para você dar uma olhada, ó. Shift, x. Vou descer aqui para baixo dos meus vetores. Vai ficar aqui preenchido. E aqui agora vai ser um vinho, né? Um linear também. Degrado é linear. E eu pego aqui um mais escuro. E aqui um vinho. Na verdade, aqui vai ter que ser até mais escuro ainda. Quase indo para o preto. E aqui pode até colocar, mas indo para o preto aqui mesmo. Tá? Se você for ver aqui, ó. Ele é bem escurão mesmo. Pouco brilho e tal. Então, basicamente, é o que a gente vai ter que fazer, né? Repetir aqui o que eu fiz aqui. Por exemplo, no original aqui que eu fiz. Tá vendo? É um monte de vetor alinhado aqui. Aqui, por exemplo, no R. Tá aqui. Ctrl D. Venho para cá. Shift H. Inverto horizontalmente. E agora basta ajustar ele aqui, ó. De forma que eu sigo aqui. Então, você vai fazer algo bastante parecido com isso aqui, né? Que é somente só um vetor. Você vê que tem vários aqui, ó. Peças separadas aqui. Você vai jogando na mesma perspectiva, nas mesmas diagonais. E depois basta criar, então, uma elipse, né? Vou tirar aqui, ó. Elipse. Letra O. Para poder você criar uma elipse. Ou então, vir aqui em cima, elipse. Pode pintar ela de preto. E vir aqui em efeitos. Mais. Aqui adicionar um efeito. Layer Blur. E vamos colocar aqui mais ou menos uns 200. 200 foi muito. Vou botar 100. 100, ok. Vou botar 70. E agora cobrir aqui, né? O suficiente para pegar essa parte aqui. Note que se você trouxer muito para cima, vai começar a pegar aqui nas letras principais, que é o que a gente não quer. Vou até renomear aqui para sombra. E, ó. Control C. Control V. Ó. Ele tem que ficar abaixo das letras principais. T-H-O-R. Que aí eu consigo simular esse efeito de sumindo aqui, ok? E fazendo isso, então, você vai ter o efeito final aqui, né? Que é o que eu tenho aqui. E aí basta, então, ter aqui o brilho azul e o flare, né? Que é esse brilhinho aqui. Então, para que a gente consiga finalizar aqui o vídeo, você vai criar aqui novamente mais uma elipse. Aqui, ó. Elipse. Pegar aqui um azulzinho bem clarinho. Tá? Quase indo para o azul de céu bem bebezinho aqui. Botou aqui, efeitos. Drop Shadow. Muda aqui para Layer Blur. E aqui você pode colocar, por exemplo, 200. Então, ele vai gerar esse efeito aqui. E aqui depois, em Layer, você vem aqui para Screen. Que aí você vai dar um leve brilho aqui. Vamos deixar um pouco mais azulado. Vou mudar aqui de Sólido para Linear. E aí eu vou inverter o oposto. Porque está brilhando aqui essa parte. E em cima, então, vai sumir aqui. Olha, ele some aqui em cima. E aqui tem mais brilho aqui nessa parte. Preciso até aumentar um pouco mais a largura do meu brilho. Diminuir um pouquinho menos aqui. E tal. E agora o Flare. A gente vem aqui no Google Images. E digita aqui, Flare. Flare. Flare é esse tipo de brilho aqui. Tá? Vamos achar um que seja digno aqui do Deus do Trovão. Do logo dele, né? Acho que esse aqui já vai funcionar ok. Botão direito. Copiar. Ctrl V. Colocar aqui na aba aqui. Layer. Vamos mudar para Screen. Que aí ele vai excluir o preto. E vai manter aqui o brilho certinho do jeito que a gente precisa. Ok? Eu vou até arredondar aqui os cantos. Aqui no caso ele está... Vou pegar um Flare que não corte muito. Mas você poderia pegar outros Flare. Por exemplo, esse aqui, né? Botão direito. Copiar. Colar aqui. Vou desligar esse aqui. Ó. Screen. Gerou aqui um brilho. Tá vendo? Segura o contra aqui e corta aqui. E aí é outro tipo de brilho aqui que é diferente da assinatura do logo, né? Então, tá aqui o brilho. Tá aqui um outro brilho que eu peguei aqui mais redondinho e tal. Ok? Então você poderia trabalhar aqui de maneira que vai ficar bastante parecido com o logo. O original. E é assim que foi feito então, né? A grande lição desse vídeo aqui, na verdade, é você aprender essas técnicas principais de vetorização também, principalmente. A aplicação dos degradês tanto no preenchimento quanto no contorno. E essa simulação do 3D. E também esses acabamentos finais que você pode levar aí, né? Porque esse tipo de logo aqui vai ter essa linguagem... É... Menos 80, né? Essas últimas... Os filmes do Toro aqui têm muito essa linguagem nesse sentido. Então, próximos trabalhos que você tiver aí em relação a isso, você já sabe mais ou menos qual é o estilo a ser trabalhado se surgir pra você aí. Beleza? E aí, me conta o que é que você achou então deste tutorial aqui. Se você gostou, se você achou ali interessante os efeitos que nós utilizamos, a simulação que nós fizemos. Enfim, este assunto de recriar logos, eu gosto bastante, inclusive já fiz aqui, vou deixar aqui, duas lives que eu já fiz recriando logos famosos, de empresas famosas, como Rede Globo, como Claro, como Net, como Volkswagen, como ali, por exemplo, o logo do Instagram, do Facebook Meta, da Apple. Se quiser aprender os efeitos aqui, basta acessar aqui, aí são as lives, né? Os conteúdos mais extensos que eu tenho, mas vale super a pena porque você aprende muito. Nos vemos então no próximo conteúdo.